De certo, mano, representando a paixão de milhões e milhões de brasileiros De milhões e de milhões de seres humanos espalhados pelo globo que é chapado, morô? O futebol tá no sangue do brasileiro desde que nasce na favela No chão de terra batida, na lama, na grama, na areia, seja onde for Nós tamo lá e você é mais que vencedor, cê tá ligado disso porque você chegou lá E tá sapecando vários gols aí que eu tô ligado, mas aí Vou falar uma parada aqui, não fica chateado não Você também representa vários outros times, morô, mano, do mundão Aqui, representando o São Paulo, jogando pelo São Paulo Mas tem vários outros malucos que também bate o coração Que também gosta de Apocalipse 16, que também gosta do rap Que também é favela, que também é gueto, periferia, que também é Brasil Representando todos eles, tá aqui com nós Ícone do esporte, morô, mundial, mundial, certo? Vários outros parceiros também gostam Pelo São Paulo, mas tem o Flamengo, tem o Vasco, tem o Santos, tem o Palmeira, tem o Corinthians, morô, mano E vários outros, portuguesa, nós não pode esquecer Tá aqui com nós, mais que vencedor, certo? Diz aí, mano, qual que é a importância da rapaziada, dessa molecada que tá chegando Pra eles não se iludirem Tô ligado que tem vários moleques que jogam a bola bem, certo? Mas muitos se iludem A gente tem vários irmãos aí que foram pro caminho errado, certo? Talentos desperdiçados que não vieram a florescer O seu tá aí, firme e forte, ensina a molecada como é que faz Glória a Deus por isso, né? Porque realmente, todas as crianças que nascem hoje, né? 80% acreditam, tem sonho de jogar futebol Todos têm um sonho Independente de qual seja a profissão Acho que o mais importante de tudo é jogar no time de Cristo, né? E eu sou uma presença viva disso Agradeço a Deus por ter a oportunidade de ser feliz Naquilo que eu sempre sonhei, que é jogar futebol Mas eu louvo a Deus ainda acima de tudo Porque eu sirvo a Deus, eu procuro falar do amor dEle E eu acho que é esse o nosso papel De aproveitar as oportunidades que nós temos Pra falar e glorificar o nome do Senhor Jesus Amém, glória a Deus Palavras de boy, sábio Todo aquele que busca o Senhor Eu tenho o Senhor no seu coração, é um sábio E pra finalizar, irmão Você tá ligado que rola muito dinheiro Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou Amém? É verdade Eu queria dizer pra você o seguinte Perguntar pra você mais uma ideia Fala pros irmãozinhos Como é que ele segura a onda? Tá ligado? Porque o dinheiro vem fácil Não é só na bola, não Vem dinheiro do crime Vem dinheiro da rua Vem dinheiro do tráfico Vem dinheiro de tudo que é lugar Tá ligado? Como é que faz pros irmãos não se seduzirem Pela essa parada aí Por dinheiro e pá? Sabemos que largo e espaçoso, né? É o caminho que nos conduz à perdição, né? Mas estreito é o caminho que nos conduz à salvação Então é claro que a gente pode Ter as condições financeiras Temos tudo Mas que adianta a gente ganhar todo mundo E perder a nossa alma Então eu acredito que o mais importante A gente aproveitar de tudo isso E em vez de perder o tempo Fazer outras coisas De bebida, de drogas Eu acho que o mais importante É louvar a Deus É agradecer a Deus Por tudo que a gente tem Por olhar pra trás Ver de onde a gente saiu Onde a gente tá hoje E agradecer a Deus E colocar tudo Tudo na nossa vida Nas mãos de Deus Como diz em Mateus 6,33 Buscar é primeiro o reino de Deus E da sua justiça E todas as coisas demais Serão acrescentadas Glória a Deus Sabe as palavras, morô? Estamos unidos aqui A periferia nos une assim Como diz Sérgio Vaz Pela dor Pela cor E pelo amor Então pelo amor de Deus Estamos nós aqui Vamos nessa Você sabe Dinheiro move o mundo Mas não move quem o criou Manda o DJ soltar pra nós Liberar o som Liberar o som, DJ Autoriza o árbitro Glória a Deus Dinheiro não é nada Como disse Forges Jesus é tudo Bate sua sede Na água da vida Viva E é só Então vem se vigia E se hoje fosse o último dia E de que valeu tanta correria Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro Não adianta pôr no poço do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Enche o celeiro Com ouro, prata e dinheiro Junta grana e capital Lá no estrangeiro Faz seu nome Monta seu império Dá rolê de BM0 Uma dúvida Os dois modos Vinha o caro na adega pra encher vários corpos Passou com 15 quartos Jets no engate da Cherokee Cortão de Yuri em volta do pescoço Várias viagens, várias modelos Dentro da hidromassagem Quem tem muito tem Porque roubou Se não roubou de mim é porque Seu tataravô roubou Meu tataravô E por isso mesmo ficou Ficou nada Se for assim cadê a justiça do Deus do céu E com mesquinho vai queimar que nem papel Grana não muda nada Não altera pro criador Dinheiro move o mundo Mas não move quem o criou Então vem se vigia E se hoje fosse o último dia E de que valeu tanta correria Nada Não valeu de nada Pra que tanto dinheiro Não adianta pôr no bolso do hotel Eles não aceitam isso no interno Nada Isso não vale nada Debaixo do colchão ou num paraíso fiscal Tem um povo lá no porão Você acha que tudo isso é normal Afinal Você pensa grana nunca é demais Ela traz muita segurança Ela alcança Glória, status, fama e poder Se para isso acontecer Alguém tiver que morrer Você diz Antes ele do que eu Cuido do que é meu E foi pro saco É só mais um Na tua frente eu sei que não sobra nenhum Ninguém fica vivo pra contar história Vira só mais um fantasma na memória Se eu te disser agora que o seu tempo acabou Tua vida foi pesada na balança Todos que roubou Todos que matou Quem você pisou Pra chegar onde queria Você sabia Você ainda vai provar um paletó de madeira Choram no velório a noite inteira Seus amigos, sua família Você não vai ver Onde estará quando isso tudo acontecer Fique em jogo, né? Agora de joelhos se arrependa do mal Que fez se for sincero Deus te ouvirá por mais uma vez Caso contrário a justiça tem fome O inferno chama o teu nome Então vê se vigia E se hoje fosse o último dia E de que valeu tanta correria Nada Não valeu de nada Já que tanto dinheiro Não adianta pôr no bolso do teto Eles não aceitam isso lá no inferno Nada Isso não vale nada Se a raiz de todos os males cresceu e virou árvore ingrata Vai dar fruto amargo que não vai servir pra nada E árvore que não produz nada vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira A grandeza de um homem se mede pela humildade Pela verdade Pela sinceridade Pela submissão ao Deus de verdade Então a joelha, ora, respeita Pede licença pra entrar na casa do rei Tira o sapato para não sujar a casa do rei Fica descalço pra pisar no chão do rei Que quer muita riqueza? Acaba ficando sem Perde a paz dos amigos e fica sem ninguém Troca a alma por um milhão e nota de cem Virou refém do próprio egoísmo, caiu dando risada Todo o abismo achou que tava no mundo e saiu do prédio Então penso em vigia E se hoje for seu último dia E de que valeu tanta morreria? Nada Não valeu de nada Pela verdadeira Pela verdadeira Pela verdadeira Pela verdadeira Não adianta pôr no curso do governo Juntar tesouro no reino de Deus Lá é eterno Certo Só lá Dinheiro move o mundo Mas não move quem o criou Vem tomar de sua sede Na água da vida Viva E é só Não deixe aqui nada Roube o seu tesouro Junte o tesouro nos céus Ladrão lá no bomba Ferrugem não corrói A traça nem come Com Deus é eterno Eterno e imortal Com Deus tudo é imortal Então vê se vigia 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 E se hoje for seu último dia E de que valeu tanta corrigia? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro não adianta pôr no bolso do terno E eles não aceitam o seu lar no inferno Nada, isso não vale nada Então vê se vigia, e se hoje fosse o último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro não adianta pôr no bolso do terno E eles não aceitam o seu lar no inferno Nada, isso não vale nada Nada, dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou Aleluia